Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou aqui na BR-232 viajando. Estou com o meu amigo Alielio Júnior Transportes, a gente está vindo de Serra. E vou mostrar aqui para vocês, tem um lugar aqui que vende um doce de primeira qualidade. Dona Elia aqui, bem aqui pertinho, já no município de São José do Belmonte, Pernambuco. BR-232, é doce de primeira qualidade. E eu vou só mostrar aqui a vocês, seu Elio parou aqui para comprar. Comprar doce, então vocês que gostam de um doce de primeira qualidade, um doce bom. Olha para aqui o tipo de doce. Isso aqui parece que é goiabada. É goiabada com mamão, com goiaba e aqui é o que? Banana. Coisa boa, rapaz. Então é doce de primeira qualidade, tem rapadura. Tem de tudo aqui, bem as margens da BR. Bem as margens da BR, né? Olha para aqui. Então tem muita coisa, muito doce bom. E há quantos animais mais ou menos já vendem doce aqui? É novato? Ah, é novato. Mas já há muito tempo nessa casa antiga, né? Bom, a casa antiga, o pessoal já vende aqui há muito tempo. Você que está nos acompanhando, é coisa gostosa. Vou mostrar só vocês a casa como é. Casa antiga, então é coisa do nosso sertão de Pernambuco. A gente aí mostrando a todos vocês, comprando doce, a margem da estrada da BR-232. Tchau, seu Hélio. Valeu, vamos no doce. Vamos no doce. Vamos no doce aqui, ó. Doce do Dona Hélio aqui. Faz favor, nome. Seu Hélio gosta de doce. Um doce de barra e um docinho de calda aqui, ó. Aí, ó. O pessoal vem para Belo Horizonte. Vem para todo canto. É, vai para Belo Horizonte, tá aqui, ó. É mesmo. Aí, ó. Pessoal de Minas Gerais. Vai comer o doce. Vai comer o doce aqui. Já do São José do Belmonte, Pernambuco. Tchau, gente.